A cidade de Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri, recebeu a visita do Ministério Público Itinerante. Foi um dia de cidadania com vários serviços oferecidos à população, com a participação de mais de 15 parceiros. O atendimento do Ministério Público Itinerante foi montado na Praça Central, em Ouro Verde de Minas. A população foi previamente cadastrada para ter acesso aos serviços. Por oito horas, quem compareceu teve a oportunidade de tirar documentos, resolver conflitos pessoais e demandas de família. O promotor de justiça, Paulo César, diz que a iniciativa é de aproximar o estado do cidadão. É um projeto em parceria do Ministério Público Itinerante, em parceria com o Tribunal de Justiça e o Sérgio Justo Itinerante. O objetivo é exatamente isso, aproximar, trazer o portfólio de serviços do Ministério Público para cidades que não são cédio com a marca. Hoje nós estamos em Ouro Verde de Minas, depois de amanhã nós vamos para a Itabirinha de Mantena, onde as pessoas têm mais dificuldade de acessar o Judiciário e o Ministério Público. Então nós estamos aqui hoje, promotores, promotores de Teoflotone, promotores de Belo Horizonte, alguns trabalhando virtualmente em reuniões semipresenciais. Também o juiz vai comparecer, alguns servidores do Tribunal de Justiça, para atender a comunidade e buscar facilitar esse acesso à justiça e ao Ministério Público. O projeto Ministério Público Itinerante vai visitar 30 cidades em Minas Gerais no ano de 2023. A fila para tirar a carteira de identidade foi a mais longa de atendimentos. Algumas pessoas esperaram anos para tirar ou trocar o documento. Eu já falei há 30 anos que eu estou mexendo para fazer. 10 anos. Hã? 10 anos. A minha já venceu, já. Ouro Verde de Minas está a 53 quilômetros de Teoflotone, sede da comarca. Marcelo agradeceu a escolha do município para abrir a programação do projeto Ministério Público Itinerante, por conta de necessidades das pessoas. Nós estamos sendo desagraciados por Deus, né? No meio de tantas cidades aí do Vale do Mocuri, São Mateus, né? Eles conseguiram vir até Ouro Verde de Minas. Então nós temos que agradecer ao MP Itinerante por ter escolhido Ouro Verde para sediar o primeiro evento do ano, que é aqui em Ouro Verde hoje. Aqui também foram resolvidos problemas de família. A violência doméstica e contra a mulher é preocupação de autoridades em Ouro Verde. A Lini diz que uma equipe da Prefeitura e Polícia Militar monitoram essas ocorrências. O trabalho já tem resultados imediatos. Nós estamos muito felizes com a presença do Ministério Público, até pela parceria que a gente já tem com o próprio Ministério Público, com os nossos promotores, né? Nós criamos recentemente aí a Ouvidoria, o Conselho da Mulher. Estamos engajados nessa luta juntamente com a Secretaria de Assistência Social, CRAS, Secretaria de Saúde, vários conselhos, Polícia Militar. E tendo em vista disso, né? Nós temos aí diminuído consideravelmente os registros aí de violência contra a mulher. Além do atendimento judicial pelo Ministério Público e parceiros, a diretora do Servas anunciou a entrega de 200 cestas básicas a famílias necessitadas em Ouro Verde. Flávia percebeu a carência social na região. Nós do Servas estamos absolutamente atentos a mapear todas as necessidades e estarmos junto, tanto do Estado quanto das instituições, uma vez que é um serviço social, para trazer a assistência a realmente quem precisa.